Peguei algumas pinhas e coloquei na resina epóxi e olha só no que deu. Vem comigo que o conteúdo de hoje tá bem legal. Galera, vocês sabem que eu trabalho muito com resina epóxi. Todo tempo nós estamos testando várias coisas, colocando bastante coisa dentro da resina. E o vídeo de hoje é um vídeo desse, é um vídeo de teste. Nunca tinha colocado pinha nenhuma na resina, dessa vez eu decidi colocar. Eu sou dessas, eu sou dessas que gosta de testar pra saber se dá certo. Então a primeira coisa a ser feita, não só com a pinha, como qualquer outro objeto que você vai colocar dentro da resina epóxi, é fazer uma limpeza geral. Essa mesa que eu tô fazendo é uma mesa redonda, então eu cortei esse molde na CNC router e na lateral eu passei acetato com silicone, que é pra proteger aquela superfície ali pra resina não vazar. Depois disso, veio o passo de arrumar as pinhas dentro da resina. Pra que isso acontecesse, pra que ficasse uma pinha mais em pé, outra mais inclinado e a outra deitada, eu utilizei a resina UV da Dry Leves, que é uma resina lançamento no mercado, que ela já vem com uma lanterninha UV. Feito isso, o próximo passo que eu fiz foi colorir a resina. Então aqui nesse trabalho eu utilizei a cor verde perolado, pra deixar com aquele fundo bem legal. Não uma cor única, tá gente? Quando você usa o pigmento perolado, você dá a possibilidade de fazer aquelas ondas na resina, coisa que não acontece quando você usa um pigmento comum, porque mesmo que você faça aquela onda, acaba não ficando nada, não ficando marcado nada. Então quando você usa um pigmento perolado, você pode fazer essas ondas que vai ficar com aqueles veios, aqueles movimentos bem legais na resina. Beleza, coloquei o pigmento com a resina verde, esperei endurecer pra poder completar o restante da mesa, pra cobrir uma parte da pinha. Não vou cobrir tudo, porque a pinha era muito grande, senão ia ficar uma mesa muito grossa. E essa outra resina que eu coloquei em cima foi uma resina incolor, que é justamente pra aparecer dentro da mesa, pra as pinhas ficarem aparentes não só na parte de cima, quanto na lateral também. E essa resina que eu coloquei em cima foi a resina de alta espessura. Então por isso eu esperei aí uma semana pra poder continuar esse trabalho. E passado uma semana aí de cura da resina, o próximo passo é o lixamento. Então eu utilizei aqui os discos da cupir de aço pra tirar o excesso ali da pinha. Eu poderia ter feito esse trabalho na CNC Routing, porque eu uso ela como desengrossadeira. Porém eu quis mostrar pra vocês que dá pra fazer esse trabalho utilizando os discos de aço também, porque fica muito bom pra quem não tem uma Routing ou pra quem não tem um desengrosso. Até porque o desengrosso comum já não daria pra fazer o desengrosso dessa mesa, porque normalmente ele tem ali de 30, 35, no máximo 40 centímetros, e essa mesa ficou com 55 centímetros. Fui fazer mais uma aplicação de resina epóxi por cima, porque eu queria deixar um acabamento bem brilhante. A resina epóxi que eu tô utilizando nesse trabalho é a que eu sempre utilizo quando eu faço mesa de resina, que é o porcelanato líquido cristal da Dry Leves, de baixa espessura, porque eu tô fazendo apenas na superfície. Então quando a gente faz essa aplicação na superfície, surgem algumas bolhas, e essas bolhas vocês podem tirar com algum tipo de calor, ou então com um lançamento aí que tem no mercado da Transfixi Hobby Art, que é um produto que você espirra na resina, um produto líquido, você espirra na resina ainda líquida e some todas as bolhas. Eu achei isso um máximo, principalmente pra quem faz molde de plástico, como eu fiz, né, de acetato, em que você, dependendo do que você for fazer, você não pode utilizar muito calor, porque senão o plástico ele começa a enrugar e a deformar a sua peça. Então esse produto aí que eu tô mostrando pra vocês é muito legal nesse tipo de situação. Feita essa aplicação da resina epóxi, por cima é só esperar o período de cura de 24 horas pra poder finalizar essa peça. Posso finalizar a peça do jeito que ela tá depois do período de cura, porque ela já fica totalmente brilhante? Galera, vocês podem finalizar sim, tá? Não tem problema nenhum. Porém, o meu conselho como profissional é que vocês, mesmo observando uma superfície totalmente lisinha, é importante fazer o lixamento pra estabilizar a superfície. Porque se você não faz esse lixamento, a resina ela pode continuar agindo de acordo com o clima, com o tempo, e ela pode começar a craquelar, surgir uns leves veios que quando você olha na luz, vai aparecer umas ondulações. Então pra que isso não aconteça, eu sugiro que você faça o lixamento, indo da lixa 100 até a lixa 5000, pra você ter aquele brilho bem legal, e aí você finaliza com uma pasta de polimento. E depois que você faz isso, é só você finalizar com o pé da sua preferência, pode ser pé de ferro, pé de madeira, pode ser pé reaproveitado de outro móvel, outra coisa que você tenha na sua casa, que você queira dar uma cara nova. Então galera, essa daqui é uma mesa que eu adorei fazer, foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de mesa, utilizando resina e pinha. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa um like, aproveita, verifica se você tá inscrito aqui no canal, e não esqueça de ativar o sininho, pra você não perder as próximas notificações, porque aqui eu dou muita dica legal, e essas dicas que eu dei pra vocês no vídeo de hoje valem ouro, principalmente se você vai trabalhar com resina epóxi. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo com mais dicas legais. Tchau, tchau!